Música Hoje aqui direto da Mesoclínica nós vamos falar sobre hidrosonioterapia com Karen Stumpf e com o Dr. Marcio Wagner e nós começamos, não é Karen? pelo Marcio, que vai falar um pouquinho do ozônio que é um expert em ozônio, não é? Sim, é Bom, então assim, Karen antes de falar de hidrosônio, vamos falar do ozônio em si procurando falar de uma forma bem simples nós respiramos oxigênio o oxigênio é o combustível de nossas células então nosso corpo pega o oxigênio, produz a energia que nós precisamos e produz um lixo que nós chamamos de radicais livres e esse lixo é o responsável pelo envelhecimento precoce é responsável pela mutação das células e está até certamente relacionado com o aparecimento de alguns cânceres isso é o nosso oxigênio normal o que que é o ozônio? o ozônio é uma molécula muito parecida com a do oxigênio o oxigênio é composto por dois átomos de oxigênio e o ozônio são três moléculas então fazendo uma analogia bem simples o oxigênio que nós respiramos é a gasolina comum o ozônio é a gasolina aditivada ou seja, quando o ozônio ele entra no organismo ele se divide em oxigênio e radical O- então nós vamos ter o nosso combustível celular que é o oxigênio e essa sobra do ozônio se liga ao radical livre transforma essa molécula ruim que nós carregamos em uma molécula boa que nós eliminamos então o ozônio ele é um reciclador do nosso organismo então ele elimina radicais livres ele elimina toxinas então ele tem, ele estimula o nosso sistema imunológico então ele faz um aumento a gente sempre fica num estado de alerta o nosso corpo então com isso a gente fica mais resistente a bacterimias, a gripes e ele tem sido bastante utilizado na medicina e na odontologia e a utilização dele não é nova já se utiliza o ozônio há quase 200 anos países como Alemanha, Suíça, Itália alguns estados dos Estados Unidos já amplamente utilizam o ozônio para tratamento de seus enfermos então o ozônio tem inúmeras aplicações claro então fazendo esse preâmbulo da ozônioterapia eu preciso te dizer uma coisa eu nunca vi uma explicação tão esclarecedora e tão maravilhosa do ozônio eu acho que quem não sabia entendeu perfeitamente o ozônio então assim o ozônio é muito didático a gente tem que procurar tentar fazer de uma forma simples o oxigênio é a gasolina comum dá energia, mas polui e suja o ozônio é a gasolina aditivada dá energia e limpa o nosso motor para que? para a gente poder seguir tranquilamente ao longo da vida fazendo esse preâmbulo da ozônio agora nós vamos levar um pouco sobre o que é a hidroozonioterapia e aqui a mesoclínica toda a água que sai daqui é ozonizada exatamente então nós temos todo um cuidado aqui então assim com essa parte então o ozônio quando ele é aplicado na água de abastecimento ele mata bactérias vírus e fungos ou seja ela é uma água limpa própria para o uso sem problema algum e dá para usar assim sem restrição nenhuma fazendo uma comparação rápida é quase mil vezes mais seguro utilizar o ozônio do que tomar um comprimido de paracetamol um comprimido de paracetamol tem muito mais efeitos adversos do que uma aplicação de ozônio incrível então isso é muito importante e ele acaba sendo assim como ele age em bases moleculares muito internas do nosso organismo ele pode ter inúmeras aplicações ele não tem uma aplicação específica ele é um coringa que prepara a gente e ele não substitui nenhuma terapêutica ele sempre é complementar as terapêuticas então ele aprimora os resultados é maravilhoso isso e a hidrosolioterapia é maravilhosa também é maravilhosa é um banho de imersão onde a pessoa vai deitar numa esteira essa esteira vai fazer o que? vai fazer uma hidromassagem com a liberação de ozônio então o que eu vou ter? eu vou ter uma drenagem linfática uma melhora na circulação e com isso consequentemente eu vou ter uma melhora na gordura localizada e na celulite que é o que toda mulher quer além disso a gente tem também benefícios em relação à depressão promove o relaxamento o próprio banho de ozônio é importante falar que ele já faz uma hidratação uma tonificação e uma higienização da pele sim, ele dá mais vício para a pele dá mais vício para a pele a gente tem como acessório fazer a esfoliação durante o banho que a pessoa mesmo vai passar no corpo e ela tem também a opção de após o seu banho de imersão ela secar o seu cabelo já também com o aparelhinho que está liberando como se fosse um secador mas ele está liberando ozônio também vai hidratar o cabelo e esse banho de imersão ele é feito aqui não é? é feito aqui o aparelho fica ligado em torno de 25, 30 minutos após esse tempo a gente pede que fique mais uns 10 minutinhos curtindo essa banheira eu te pergunto porque como a vida da gente é muito corrida as pessoas às vezes querem se programar na hora do almoço num intervalo de trabalho não é? e é muito rápido porque tu vai ter uma hora de deslocamento e é importante a questão que assim ela é ela é um energizante as pessoas saem completamente revitalizadas depois de um banho de imersão no ozônio faz muita diferença e ele tem várias aplicações para as pessoas que tem problema de distúrbio de sono que não dormem direito fibromialgia fibromialgia problemas de pele também então o que acontece? então a Karen falou da questão da esfoliação quando tu entra tu já utiliza esse acessório como se fosse um escovão falando de uma maneira mais grosseira e ele vai fazer uma descamação de toda essa camada de células mortas que nós temos essa é a primeira aplicação segundamente no momento que abriu os poros o ozônio penetra nas células ele estimula uma micro circulação periférica então ele faz toda uma renovação celular também então ele tem essas aplicações gerais no corpo e é bom para cicatrização também sim para fósforo de diaplástica bem indicado também diminuindo desculpa diminui o edema hematomas e possíveis fibroses que acontecem com os edimentos e de uma forma muito natural não é gente exato isso é o principal exatamente exatamente então já tem relatos por exemplo assim na Alemanha que tem um acessório que a gente utiliza como se fosse um forô apenas para as pernas a utilização da hidrosonioterapia nesses casos reduziu em quase 80% as amputações de pés diabéticos ou seja 8 entre cada 10 pacientes que tinham indicação para amputação salvar os seus membros graças a hidrosonioterapia e também já tem alguns relatos também que o pessoal fala assim também que essa questão do capilar ele estimula também o aparecimento de novos fios de cabelo então assim ele é ele seria um tratamento para calvície mas não são para todos os casos então isso a gente sempre avalia então ele serve para aqueles casos onde a calvície é devida a entupimento do bobo não os benefícios são muitos não é gente e no caso assim para deixar bem claro para as pessoas que querem fazer a hidrosonioterapia tu pode fazer ela também como uma forma de prevenir muitos males tu não precisa ter nenhuma patologia nada eu faço um tratamento beleza um tratamento preventivo também de saúde tanto que uma das indicações da hidrosonioterapia é a prevenção contra o envelhecimento precoce porque novamente o que que causa o envelhecimento precoce o excesso de radicais livres no organismo o ozônio se liga ao radical livre elimina ele então com isso também então a hidrosonioterapia também trabalha na questão da pele também trabalha exatamente trabalha de propriedades que são anti-occidentes né não isso aqui rende assim uma tarde inteira e é claro que a gente vai ter que fazer outras matérias sobre isso não é gente pra poder esclarecer as pessoas a clínica aqui funciona de segunda a sexta isso mesmo não é então quem quiser marcar a sua hora marque já porque a agenda é muito concorrida e são só 25 minutos não é de prazer é verdade e uma vida inteira pra aproveitar os benefícios do ozônio não é verdade com certeza é isso aí os telefones de contato estão aqui no nosso GC e a mesoclínica fica na Américo Vespúcio número 27 bairro em Genópolis é isso gente com certeza super obrigada e olha a gente tem uma aula com esses dois aqui hoje semana que vem nós temos mais o mesoclínica pra vocês